Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal na Coluna Drone, obrigado por vocês que fazem do nosso canal crescer cada vez mais e mais. Ainda não inscritos aqui na Coluna Drone, então se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, moçada, também lógico, não posso esquecer de pedir para vocês, por favor pessoal, deixa um like também, claro, pega esse vídeo aqui e manda nos grupos de WhatsApp, você que conhece de truque modelismo, você que quer saber mais sobre esse mundo do rádio modelismo, dos drones, dos aeromodelos, enfim, pega esse vídeo e manda no grupo de WhatsApp aí da sua escola, dos seus familiares, dos seus amigos, manda pelo menos para uma pessoa para ver que legal essa máquina aqui que encanta tanta gente, como nós já mostramos no vídeo passado. Esse aqui pessoal, recentemente a gente fez aqui um vídeo, mostrou o vídeo completo desse caminhão aqui no nosso canal Coluna Drone, completasso, mostramos ele em detalhes, etc, mostramos ele também, inclusive, aqui andando, aqui embaixo, aqui na sala, enfim, a gente fez um vídeo completo, vale a pena você assistir também esse vídeo, tá bom? Então corre no nosso canal Coluna Drone e veja o vídeo completo, o review dessa máquina aqui. E por que eu estou trazendo ele de volta aqui para o nosso canal? Pessoal, é o seguinte, a repercussão desse truque aqui, esse modelo escala, escala real, tá? Foi muito legal pessoal, eu envio aí nos mais de 70, quase 70 grupos de WhatsApp sobre drones, aeromodelismo que eu participo e a recepção foi muito legal. O pessoal gostou bastante aqui desse caminhão aqui, mandou várias mensagens para mim, não consegui responder todas, mas pessoal, fiz questão de falar, mostrar aqui de novo para vocês que eu falei com o proprietário aqui desse caminhão sobre essa repercussão e ele, muito interessante aí, ele falou para mim que ele vai disponibilizar esse cavalo aqui trucado para venda, tá bom? Então, ele acabou de me falar isso e eu estou aqui trazendo para vocês essa novidade, corri para cá para eu falar isso para vocês, tá bom? Então esse caminhão aqui pessoal está sendo, vai ser vendido, tá bom? Para aqueles que querem um truque para, ou para você fazer a sua brincadeira aí na sua casa, ou então na sua pista, né? Ou em qualquer lugar onde você queira, tá? Você que já é truque modelista, você que gosta de carros, de controle remoto, etc. E, enfim, você que quer começar nesse hobby pessoal, vale a pena vocês começarem aí, você está sem grana aí, porque comprar um caminhão desse é realmente muito caro, para vocês terem uma ideia, um caminhão desse aqui hoje está em torno aí de entre 6, 7 até 8 mil reais, sem contar, sem contar a montagem, tá pessoal? Como eu falei lá no vídeo, esse caminhão aqui, ele vem completamente desmontado e ó, tudo aqui pessoal, a longarina, tudo, a suspensão, tudo nele é real pessoal, mostrei para vocês lá, como vocês viram lá no nosso canal, lá na coluna drone, tá bom? E aí, ele ficou de, deixou aí essa novidade aí, para poder fazer a venda desse caminhão e com essa grana, ele investir em outros aparelhos e equipamentos também, para o truque modelismo, tá bom? Então moçada, eu vou deixar então aqui na descrição, como eu faço em todos os outros vídeos aqui, que a gente faz, quem está chegando agora no canal com a coluna drone, sabe que a gente, os drones mais, os mais caros, né? O premium, tá? Tal, é, a gente vende esses produtos para conseguir guardar uma graninha e comprar outros produtos para mostrar aqui na coluna drone, então pessoal, já vendi mais de 200 drones de todos, todos os valores e especificações, usando esse mesmo método que eu estou usando, que a gente vai usar também, eu acordei lá junto com o dono desse caminhão aqui, que a gente vai fazer da mesma forma, tá bom, pessoal? Que é a venda usando, através daí, dessa plataforma que você está visualizando nesse vídeo, tá? Se você estiver aí na OLX, tá bom? E também, aí, se você estiver interessado, você pode também estar adquirindo, usando aí, é, fazendo o seu comentário aqui nessa plataforma também, tá bom? Bom, é, como eu não vou me prolongar e mostrar muito para vocês aqui sobre o caminhão, porque eu, eu fiz, como eu falei, eu fiz um review completo aqui dessa máquina, ele é um Tamiya, tá? É um Scania R620, tá? 6, é, 6x4, tá bom? Escala 1x14, beleza moçada? E aí, vocês já sabem, pessoal, realmente é um produto de qualidade. Falou em Tamiya, realmente é um produto de qualidade, não tem o que falar, tá bom? É, pergunta, se você tiver alguma dúvida, pergunta para um truck modelista, por exemplo, para, e pergunta sobre essa, a qualidade dessa máquina aqui, tá bom? Da, da Tamiya, tá bom? Bom, esse caminho aqui tem em torno aí de 5, 6 anos de, 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 de uso, mas ele está bem legal, tá bem conservado ainda, beleza? E a, o, para fazer a venda dessa máquina aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que acompanha juntamente com o caminhão. Bom, então acompanha aqui, juntamente com o caminhão, né, que vocês, a, comprando, vai, o caminhão, também vai, a, os duas rodas já estão aqui, as rodas, essas aqui são de plástico, mas essa aqui são todas as demais aqui, inclusive essas duas são de metal, tá? Ou seja, um de alumínio, então vai o caminhão, as rodas de alumínio dianteiras, vai, aquele módulo que eu mostrei para vocês, que é o módulo que faz vibrar a cabine, certo? Ah, quatro para-lamas para você colocar aqui na traseira aqui, né, você, caso você queira, vão os quatro também, vai, uma bateria de 3 e 300, tá? Essa bateria aqui, que acompanha aqui, acompanha o caminhão, esse adaptador aqui, ele colocou para poder facilitar aqui a carga usando carregadores de aeromodelos, tá certo? Também vai esse rádio turnage, tá certo? Essa aqui é a antena dele, tá? É que eu não sei como é que coloca aqui, mas vai a antena aqui, e vai esse rádio turnage, ele já está programado para funcionar com ele, como vocês viram aqui, o caminhão em funcionamento, tá certo? E os dois manuais aqui, né, o manual do, do, de montagem, e o do módulo também, que é esse manualzinho aqui, tá certo? Então, pessoal, vai, você adquirindo o valor dele, né, de você adquirindo por esse valor que eu vou deixar também aqui na descrição, aqui do lado, né, ou então aqui embaixo, etc. Vou deixar o link aqui embaixo do, do vídeo para vocês acompanhar o vídeo que eu fiz aqui, o review completo dele, e também vou deixar o link para você entrar também aí no site da OLX, tá certo? Lembrando, a venda, somente venda, tá? A gente não troca, não vai fazer troca, nem nada, somente venda. Dois, não vai fazer mercado livre, tá? Infelizmente, a gente tem, eu já tive muito problema com mercado livre, não faço mais mercado livre, tá certo? E muito menos ao, o vendedor, o dono, do, dessa máquina aqui, tá bom? E terceiro, é a venda no estado que se encontra, vocês viram o caminhão andando, é, vocês viram que ele tá funcionando perfeitamente, tá bom? Vocês viram aqui, dando ré, acelerando, ah, movimentando ele, ligando as luzes, fazendo o barulho, ah, também vai, logicamente, o receptor tá aqui, tá certo? Então, assim, e o, e a, o módulozinho aqui, de comando aqui, também tá bonitinho aqui, funcionando a quinta roda aqui, bonitinho, tranquilaço, tá bom? Beleza, moçada? Então, é isso, não faz, não, é somente venda, tá? A gente precisa de cash, tá? Dois, não faz mercado livre. Três, venda no estado que se encontra, como vocês já viram, o caminhão funcionando perfeitamente, tá bom? Esse vídeo eu tô gravando exatamente no dia após aquele que eu fiz, recentemente mostrei pra vocês aqui, tá bom? E com esses equipamentos aqui que eu mostrei, tá bom? Que eu já acabei de mostrar aqui pra vocês, tá? O rádio e esses outros equipamentos aqui, beleza? Tá interessado? Então, pega esse, entra aqui no nosso link aqui embaixo, tá bom? Ou então, se você estiver vendo através do OLX, aproveita e já clica aqui, faz a sua pergunta, etc, tá? O valor dele, também vou deixar aqui, tá bom? Que esse aí, a questão de valor é o dono do caminhão que vai estipular esse valor, ele, não eu, beleza? E como eu faço aí nos, todos os outros drones, tá? Deixo aqui os comentários vários pra você fazer o seu comentário, ou então, pega esse vídeo aqui, se você tiver aí, alguém que quer saber mais sobre trucomodilismo, quer conhecer um caminhão desse tão real, igual esse aqui, né? Vale a pena você pegar esse vídeo aqui, manda no grupo de WhatsApp, manda no Facebook também, ou então aí, disponibiliza aí o link aí pra algum amigo, amigo, ou pro seu filho que quer, que você quer que comece também nessa, nesse, no mundo do rádio controle, né? Do trunk modelismo, enfim, você pode aí aproveitar, ao invés de você pagar um preço tão alto no caminhão zero quilômetro, por exemplo, você pode ter uma, começar aí usando uma máquina dessa, ou então usar esse caminhão, pra aquele caminhão que você não tem algumas peças, daquele que você já tem, ou então um amigo que você sabe que não tem as peças, tá aqui pra você também, beleza? Então, moçada, então, fica aqui o meu convite de você se aproveitar aqui, e já observar aqui o link aqui embaixo, e também, por favor, pessoal, pega esse vídeo e manda pro seu amigo aí, do grupo aí, do, do, de modelismo que você conhece, beleza? Então, mais uma vez, mais uma vez, eu peço por sua gentileza também, que você se inscreva aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, deixa o seu like, ativa o sininho, e claro, por favor, manda o seu vídeo aí, esse nosso vídeo aqui, pra, no grupo de WhatsApp dos seus amigos também. Curte o drone, se gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, gente, se vê, claro, no próximo vídeo, e aproveite!